Fala galerinha, bom dia! Bom dia, se é que a quinta-feira do Vascaíno vai ser boa, né? Depois de mais uma rodada no Brasileirão O que o Vasco só piora o seu desempenho, né? E deixa o torcedor sem esperanças Por dias melhores, né? Tô pedindo licença pra você porque eu tô aqui num deslocamento É o único tempo que eu tenho aqui pra gravar algum conteúdo Mas vai ser bem rápido, tá? Bom, é preocupante Desmotivador Constrangedor E irritante, né? O que tem sido a temporada do Vasco Em 2024 Fora de campo, uma guerra absurda, né? Entre SAF e associativo O que torna o ambiente cada vez mais difícil Com informações agora de Luvas atrasadas, né? De pagamentos atrasados aos atletas Visivelmente os atletas estão abatidos É um elenco muito frágil mentalmente E agora falando sobre essa questão de campo e bola Cara, não dá Cara, não dá É um elenco muito ruim, cara E pior, trouxeram um técnico Que não conhece nada do futebol brasileiro Muito menos de Vasco Né? Então, é realmente muito preocupante A cada rodada que se tem A certeza do Vascaíno é que pontual vai ser muito difícil Independentemente do adversário, né? Se é adversário que vai lutar pelo título Se é adversário que vai lutar pelo rebaixamento O Vasco não apresenta nada de esperançoso, né? Para a sua torcida Ontem, por exemplo O Vasco foi dominado o jogo inteiro pelo Juventude Chegamos a ter o primeiro tempo inteiro do Vasco Sem uma finalização, cara Uma finalização a gol E um time totalmente desencaixado, né? E isso não é novidade, né? E o técnico português perdido nas escalações, né? Mantendo jogadores que não dão Retorno algum à equipe Que é o caso do Galdames, né? É o caso de outros atletas que entram Durante a partida, como o caso do Serginho Cara, me diz uma coisa O que que Serginho ainda faz no Vasco? É o jogador que não tem posição Nem para ser reserva serve E aí mantém o Victor Luiz Na lateral esquerda Mesmo com o Piton relacionado Tudo bem, quer manter o Victor Luiz em campo Pelo desempenho dos últimos jogos Beleza Desempenho defensivo, né? Porque o ofensivo é do Lucas Piton Então joga o Lucas Piton para a ponta esquerda, cara Tira o Addison, sabe? Esse Addison não serve, cara É um jogador muito irregular, sabe? E assim, não tem poderio ofensivo É... Quase nada de poderio ofensivo Esse jogador apresenta, então É realmente uma coisa que É complicada, né, cara? Como é que um técnico chega Para fazer pior do que o que estava São escolhas erradas Da SAF e do Vasco aí Que a gente tem Realmente que Que questionar, né? E aí a escalação de ontem Manter Zé Gabriel Galdames No meio campo É pedir para ser dominado, né? Então... E aí no... A depender também de quem vai entrar Não resolve, né? Que é o caso do Cocão Né? Que não joga nada E o caso do Serginho Que muito menos também Não tem jogado nada, né? Nunca jogou nada no Vasco Para piorar, cara Ele saca o JP Do jogo Que o JP foi uma das Gratas revelações Nas últimas duas rodadas O menino da base Que pode apresentar alguma coisa De qualidade no meio campo do Vasco E aí o Português Tira o JP Para pôr Serginho, né? Para pôr aí É... David, né? Cara E outra coisa O cara tem o David Como opção Que já é ruim também Mas é muito melhor Do que o Matz Então Deixo o David no banco Para botar um jogador Que poderia ser Alguma coisa No segundo tempo, né? Como é o caso também do Ross Então assim, cara O Vascaíno Está cada vez mais Sem esperanças De que Vai fazer alguma coisa Nesse campeonato, né? Dez rodadas Sete derrotas Duas vitórias E um empate Cara Sete derrotas Em dez jogos É muita coisa, cara É desempenho realmente Para a Série B E com o Português Foram quatro jogos Três derrotas E um empate Ou seja De doze pontos disputados O Vasco conquistou Apenas um Com o Português Então não dá, cara Não dá O Pedrinho precisa Tomar uma decisão Precisa colocar Alguém realmente No comando técnico Que seja capaz De entregar Alguma coisa Para este elenco Até que a janela Venha e possa ir É necessário, cara É extremamente necessário Que o Pedrinho Faça aí Uma boa janela De transferências Agora no mês De julho O time está realmente Muito desencontrado Desencaixado E não há expectativa Alguma de que Com esse elenco A gente ilude Pela permanência E aí você enfrenta Um Juventude Que é um candidato A disputar A permanência O Cruzeiro É o outro Jogamos também Diante do Vitória Que foi uma das Conquistas de três pontos Que nós tivemos Mas nesses três jogos O Vasco foi Amplamente dominado Pelos adversários E aí enfrenta Times que vão Disputar título Ou vagas Para Libertadores E o Vasco é goleado Então, cara Está na hora De acabar isso Eu não aguento mais É constrangedor É preocupante E é irritante O que a gente passa A cada rodada Certeza de que o Vasco Vai ter dificuldade Para pontuar É muito grande Mas muito grande mesmo Então o Vasco Precisa ir ao mercado Urgentemente Apresentar aí Pelo menos Seis ou sete reforços E mudar imediatamente O comando técnico Bom, mas essa é a minha opinião Tá Deixa a sua aí Nos comentários E assim que puder A gente volta de novo Aqui Para falar um pouco mais Da nossa opinião Sobre os fatos Beleza? Valeu!